A Semana Literária proporcionou dias de muito aprendizado para os estudantes da Escola Santana. Do berçário ao quinto ano, os 190 alunos participaram dos projetos e o que foi feito por eles em casa e em sala de aula ficou exposto neste espaço. A Semana Literária este ano teve como tema contos clássicos, mundo encantado das histórias infantis. Com a era tecnológica que deixa-se a leitura meio de lado, nós achamos que devemos resgatar isso nas crianças para que aprendam a ler, a comunicar-se, a aprender a escrever, ortografia e inúmeros benefícios da leitura. Entre as atividades desenvolvidas, pequenas apresentações. A Galinha Ruiva foi a história escolhida para esse teatro do nível 5. Uma forma diferente de aprender sobre literatura, valorizando a criatividade de cada um. A Galinha Ruiva teria que fazer um bolo de milho, mas os animais não teria que ajudar ela, só os pintinhos. E no final da história o que aconteceu? Que todo mundo ficou com vontade e todo mundo devia ser cooperativos uns com os outros. O Lourenço chegou a decorar parte da história e fez questão de compartilhar. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos numa fazenda.